Seja bem-vindo ao Sã Doutrina, esse é o programa de toda quarta-feira da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que como você sabe oferece a você um curso de teologia gratuito nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Esse é o nosso programa de número 21 e nós estamos estudando a doutrina da criação. Esse é o programa 21, a doutrina da criação, a parte 3. Eu quero relembrar o que nós vimos até aqui sobre esse assunto de maneira bem breve e depois entrar propriamente no tema de hoje. Nós estamos estudando a doutrina da criação a partir de três grandes tópicos. O primeiro tópico, que é aquele em que nós nos encontramos, é a criação em geral. Nós gastamos o primeiro programa, o segundo e esse terceiro também, falando sobre esse primeiro tópico, que é a criação em geral. No próximo programa nós vamos falar da criação do mundo espiritual e no último programa a criação do mundo material. Então só dando esse roteiro. E aí o que nós vimos até agora? Nós vimos o que nós chamamos aqui da ideia geral da criação. E a criação nós definimos como sendo aquele ato de Deus pelo qual ele fez o mundo e tudo o que existe no mundo a partir do poder da sua palavra. Essa é a ideia geral que nós desenvolvemos aí com alguns detalhes no primeiro programa. A ideia geral da criação. Deus criou o mundo e tudo o que existe no mundo pelo poder da sua palavra. Vimos também que a criação é uma obra do Deus trino. Ela é baseada não numa necessidade inerente de Deus, mas a criação é baseada numa decisão perfeita e numa decisão voluntária da soberana vontade de Deus. E por fim, nesse tema da ideia geral da criação, nós vimos que o mundo que foi criado por Deus, obviamente ele não é Deus. Nós vimos que o mundo não é uma parte de Deus e nós vimos que o mundo na verdade ele depende de Deus e ele é sustentado por Deus. Mas o mundo não é Deus e o mundo não é nem uma extensão de Deus como apregou algumas teorias, as teorias chamadas panteístas. Nós vimos também que Deus não está ausente do mundo, ele não está distante da criação, mas está sempre presente, porque ele é um Deus que criou o mundo e continua providenciando. É um Deus criador e providente. Ele continua providenciando a continuidade do mundo, de forma que nós podemos afirmar que ele está sempre presente no mundo. Então essas foram as ideias principais. Vimos também outro tópico que nós chamamos de o tempo da criação. Quando nós tentamos entender a doutrina da criação, especificamente a partir desse tópico o tempo, nós vimos que para falar do tempo da criação, as escrituras utilizam não uma linguagem acadêmica ou científica, mas uma linguagem simples, comum da vida diária. E quando nós compreendemos e consideramos essa verdade, que nós cremos que é uma verdade ensinada nas escrituras, que nós podemos depreender das escrituras, várias confusões e várias tensões, várias discussões, elas são dissolvidas. É sempre um erro quando você vai para as escrituras, especificamente no livro de Gênesis, para entender a criação, exigindo ou pressupondo das escrituras uma linguagem que ela nunca, nunca intentou. No caso, uma linguagem acadêmica ou científica. Mas é uma linguagem simples da vida diária. Vimos também que a expressão no princípio, Gênesis 1, 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde nós lemos no princípio criou Deus, os céus e a terra. E essa expressão no princípio nós debruçamos de maneira básica sobre ela. Nós vimos que, no princípio, aponta para o fato de que, quando Deus criou os céus e a terra, Deus deu início tanto às coisas temporais quanto ao próprio tempo. E aí nós vimos que o que existia antes de Gênesis 1, 1, era uma eternidade sem princípio. Essa é uma linguagem que nós utilizamos, uma linguagem sem princípio, uma eternidade sem princípio, sem tempo, na presença do Deus onipotente, sempre existente. E aí dúvidas sobre isso? Volta lá no programa que nós tratamos um pouquinho mais sobre essa questão da criação e o tempo. Um outro tópico, nós falamos então da ideia geral da criação, o tempo da criação e a maneira da criação. E algumas considerações que nós fizemos no último programa sobre a maneira da criação, nós vimos o seguinte. Nós vimos que o verbo, a expressão criar, ela significa, primeiramente e principalmente, trazer a existência, fazer surgir algo do nada. Criar, basicamente, significa isso, fazer surgir algo do nada. Essa é a ideia principal, o sentido mais estrito do termo. Mas vimos também o segundo sentido da expressão criar, que é quando se faz surgir algo de algum material pré-existente, mas que por sua própria natureza é inadequado. E aí nós demos, o exemplo que eu vou falar aqui, que eu vou lembrar aqui, é o mesmo que nós demos no programa passado, desse segundo sentido da expressão criar. Primeiro sentido, fazer surgir algo do nada. Segundo sentido, é fazer surgir algo de material pré-existente, mas que por sua própria natureza, ele é, do ponto de vista humano, inadequado para se criar esse algo. E aí o exemplo que nós demos, foi o seguinte, por exemplo, quando Deus criou Adão do pó da terra, Deus criou o corpo de Adão, ele criou do pó da terra. Só existiu, criar o corpo de um homem a partir do pó da terra, só existiu lá no início da criação. Você não vê mais ninguém, nenhum homem, nenhum corpo humano sendo criado do pó da terra. Então, quando nós pensamos em criar, primeira ideia principal, trazer à existência algo de algo que não existe, de um material, não utilizando material pré-existente. Segundo sentido, é esse daqui desse exemplo. É quando você traz a existência, algo, de um material pré-existente, mas que por sua própria natureza é inadequado para criar esse algo. Então, esse foi um exemplo, né? Quando Deus cria o corpo de Adão do pó da terra, e também quando a primeira mulher foi criada, Eva foi criada da costela de Adão. Então, esse é um outro exemplo de trazer à existência algo, ou alguém no caso, né? De um material pré-existente, mas que por sua própria natureza é inadequado do ponto de vista humano para criar isso que foi criado, ok? Vimos também que a causa da existência do mundo foi a vontade de Deus, né? O mundo veio à existência por uma causa, claro, né? E qual foi essa causa? A causa foi a vontade de Deus. Deus decidiu, dentro dos seus desígnios perfeitos, do seu decreto perfeito, eterno, santo, criar o mundo, né? Por um motivo que ele sabe. Aprendemos também que a visão cristã da realidade, ou seja, quando você busca compreender a realidade a partir das escrituras, você sempre deve considerar o que a Bíblia fala sobre criação. Uma visão cristã da realidade deve partir de uma visão bíblica da criação. Uma visão distorcida da criação, com certeza, certamente, vai levar a uma visão errada sobre a realidade. Aprendemos também que a doutrina da criação nos ensina que não existe acaso num universo governado por um Deus soberano. Não existe lugar para acaso, né? Certamente, eu e você, nós não conseguimos explicar tudo o que existe. Mas, da afirmação de que existem algumas coisas que nós não entendemos, porque elas acontecem. A afirmação de que existe acaso é uma distância muito grande. E aí, do ponto de vista bíblico, não existe lugar para acaso num universo, numa realidade governada perfeitamente por um Deus onipotente, onipresente, onisciente e totalmente soberano. Aqui, nisso que nós aprendemos, nós podemos fazer conexão com uma aula que nós vimos lá nos primeiros programas sobre os atributos de Deus. O Deus criador é o Deus que possui alguns atributos. E quando você considera a doutrina da criação com a doutrina dos atributos de Deus, você vê que é impossível existir ou haver lugar para acaso. Vimos também, por fim, que a doutrina da criação nos ensina acerca da nossa identidade. É a doutrina da criação que explica quem nós somos, nós somos seres criados e seres dependentes. maiores detalhes sobre essa questão de que o homem é um ser criado e o homem é um ser dependente, nós vamos ver Deus permitindo lá em antropologia. Então, de modo bem resumido, é isso que nós vimos nos dois primeiros programas sobre a doutrina da criação. Hoje, nós vamos estudar outros dois tópicos. O primeiro tópico é o tópico do objetivo final da criação. A criação, a doutrina da criação, ela fala, já que não existe lugar para acaso, então existe propósito. A criação foi, ela veio, ela foi dada com um propósito. Deus criou o mundo e tudo aquilo que existe no mundo com um propósito. Qual é esse propósito? E o segundo tópico são os substitutos sugeridos para a doutrina da criação. Existem outras teorias, existem outras propostas explicativas para a questão da criação. Quais são essas outras propostas? Quais são esses outros substitutos sugeridos que concorrem, que disputam a explicação da criação do mundo, ou como o mundo passou a existir? Então, o primeiro tópico, vamos, ele é um pouco mais delongado, né? O objetivo final da criação, né? Para que Deus criou o mundo? É com essa pergunta, é sobre essa pergunta que se debruça esse tópico. Então, em primeiro lugar, a questão do objetivo ou propósito final de Deus na obra da criação, ela é uma questão que tem sido debatida de forma frequente e basicamente existem duas respostas para a pergunta para que Deus criou o mundo. Primeira tentativa, a primeira proposta de resposta é a seguinte, Deus criou o mundo para a felicidade do homem, para a felicidade daquele que é a coroa da criação. Então, a felicidade do homem é o objetivo final da criação. Essa é uma primeira resposta que muitas pessoas dão. E quem são essas pessoas que dão esse tipo de resposta? Pergunta qual que é? Para que Deus criou o mundo? Primeira possibilidade de resposta, para a felicidade do homem. A felicidade do homem é o objetivo final da criação. Essa é uma resposta que foi dada por alguns filósofos gregos, lá da antiguidade, da antiguidade clássica, por alguns filósofos romanos mais primitivos, pelos humanistas ali do contexto da reforma protestante e pelos chamados racionalistas do século XVIII. E ambos, todos esses grupos, os filósofos gregos, os filósofos romanos, os pensadores romanos, os humanistas ali dos dias da reforma protestante e os racionalistas do século XVIII, principalmente, foram pensadores que nós podemos chamar de pensadores antropocêntricos. Consideravam o homem como a medida da realidade, buscavam refletir sobre a realidade, sobre o que é a vida, qual é o sentido da vida, o que é o homem, mas buscando as respostas no próprio homem. E aí eles chegam à conclusão de que o mundo existe para a felicidade do homem. Vamos, de modo breve, analisar essa resposta que esses homens deram. Primeiro, nós não concordamos, obviamente, uma visão bíblica vai discordar disso. E qual é a base dessa discordância? Primeiro lugar, a felicidade do homem, ela não pode ser o objetivo final da criação, pois Deus não existe por causa do homem, mas é o contrário, é o homem que existe por causa de Deus. Então, se foi Deus que criou o universo, criou a realidade, Deus é que criou todo o contexto no qual o homem está inserido, Deus criou o próprio homem. E aí vem a pergunta, para que Deus criou o homem? A resposta que os humanistas dão é para a felicidade do homem. A resposta bíblica, analisando a resposta dos humanistas, é não. Primeiro lugar, por quê? Porque o principal de tudo que existe é Deus e não o homem. Deus não existe por causa do homem, é o homem que existe por causa de Deus. Então, essa resposta deve ser melhor ajustada, deve ser corrigida. Em segundo lugar, por que essa resposta está errada? Porque a criatura, ela não pode ser o objetivo final da criação. Existe o criador e a criação. E dentro da criação existem as criaturas. E no caso mesmo do ponto de vista bíblico, o homem é a principal das criaturas, a coroa da criação, como a própria escritura deixa bem claro. E aí, para que Deus criou o mundo que existe e os seres que existem no mundo, principalmente o ser humano? Para a felicidade do ser humano, parece ser uma resposta equivocada, frágil, fraca, errada. E principalmente por esses motivos que nós estamos elencando aqui. Deus não existe por causa do homem, é o homem que existe por causa de Deus. A criatura não pode ser o objetivo, o objeto final da criação. Em terceiro lugar e último lugar, essa resposta, ela está errada, porque não se pode afirmar que tudo na criação contribui para a felicidade humana. E perceba, afirmar que essa resposta está errada não significa eliminar a questão da felicidade humana. Obviamente, a felicidade humana faz parte do projeto de Deus. Mas a pergunta é, para que Deus criou o mundo? Será que é para a felicidade humana? Não, o objetivo principal não é esse. Existe um objetivo maior, e considerando esse objetivo maior, está incluso. Em algum momento ali, você vai observar a felicidade humana. E a gente pode afirmar, com toda certeza, que nem tudo na criação contribui para a felicidade humana. Essa é a primeira tentativa de resposta, então. A pergunta nossa, para que Deus criou o mundo? Primeira resposta, para a felicidade do homem. Não, isso está errado. A segunda resposta, e é com essa que nós vamos fechar, é com essa que nós vamos concordar, é que Deus criou o mundo para a manifestação da sua glória. Quando Deus cria o mundo, nós não temos detalhes específicos, sistematizados e pormenorizados de todos os motivos, mas, biblicamente, analisando vários textos, e nós vamos citar vários textos aqui, que vão deixar bem claro para você, que, para nós, que Deus cria o mundo, para o primeiro, por algo que existe dele mesmo. Ele que intentou, ele foi ele, não por uma necessidade inerente, isso nós já vimos, mas porque ele quis, pelo beneplácito, pelo bom prazer da sua vontade, ele decide criar o mundo, o universo. Para quê? Para manifestar, principalmente para a manifestação da sua glória. Tudo o que existe, existe para a glória de Deus. Essa é a resposta cristã. O objetivo final da criação é a manifestação da glória de Deus e o reconhecimento da sua glória por parte das suas criaturas. Algumas considerações que nós vamos fazer sobre essa resposta. Primeiro lugar, o fim verdadeiro da criação não se encontra fora de Deus. Vou repetir. O fim, a finalidade verdadeira da criação não pode ser encontrada em nada fora de Deus, mas somente no próprio Deus e mais particularmente na manifestação da sua excelência inerente. Deus possui perfeição inerente, nele mesmo, inseparável. Inerente, de repente, não é uma palavra que a gente utiliza no dia a dia, quer dizer inseparável. Deus possui excelência, nele mesmo. Deus possui perfeição nele mesmo. São seus atributos, sua santidade, seu caráter imutável, seu poder total, sobre absolutamente tudo, seu domínio sobre o tempo. Ele é criador, ele é santo, ele é majestoso, ele é justo, ele é misericordioso, ele é gracioso. Deus possui perfeição nele mesmo. Então, quando ele decide criar a realidade, a resposta tem que estar nele. Não existe nenhuma resposta fora dele. Qualquer tipo de resposta fora dele, ela está fadada ao fracasso, ela já é um fracasso, porque está fora de Deus. Porque ela está fora de Deus. Está fora de Deus, e se não está sintonizada com Deus, então tem comunhão com o pecado. É basicamente isso. Uma segunda consideração que nós fazemos, para corroborar com a resposta de que Deus cria para manifestar a sua glória, suas perfeições inerentes, é que Deus não intencionou manifestar a sua glória como se isso fosse um espetáculo dissociado das suas criaturas. Ou seja, quando Deus cria o mundo, especificamente quando ele cria o homem a sua imagem e semelhança, ele faz isso para manifestar a sua glória principalmente. Agora, essa manifestação da sua glória, ela está relacionada às suas criaturas, à felicidade das suas criaturas. E aqui é o lugar onde essas duas realidades, a soberania de Deus e as escolhas do homem, as perfeições de Deus, a manifestação de Deus, o propósito dele de manifestar a sua glória e a felicidade do homem, elas vão agora tomar contato. Então, Deus não intencionou manifestar a sua glória como se isso fosse um espetáculo dissociado das suas criaturas, mas a manifestação promove, a manifestação da glória de Deus, ela visa promover o bem-estar e a verdadeira felicidade das suas criaturas. Ou seja, na intenção de Deus, intenção que sempre vai ser cumprida, Deus cria a realidade, cria o ser humano e ele manifesta a sua glória, ele cria para manifestar a sua glória e aonde que essa manifestação da glória de Deus e a felicidade do ser humano se encontra? Quando o ser humano reconhece a glória, quando ele glorifica o Deus que deve ser exaltado, que foi o próprio criador do ser humano. Eu quero fazer agora uma conexão com um documento confessional lá do século XVI, o Catecismo de Westminster, o breve Catecismo de Westminster, que na sua pergunta número 1, nós lemos a seguinte pergunta. Qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito principal do homem? Essa é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. E a resposta é a seguinte. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ou seja, o propósito principal do ser humano é glorificar a Deus, reconhecer a glória de Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Quando você, se o ser humano sempre conseguisse glorificar a Deus, se toda a vida do ser humano, ininterruptamente, fosse para a glória de Deus e se o ser humano consegue, conseguisse se alegrar em Deus para sempre, de modo ininterrupto, nós seríamos impecáveis. O pecado age na nossa vida, na vida dos ímpios, daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que rejeitam a Cristo, de forma dominante, na vida dos cristãos, não mais de forma dominante. Mas mesmo quando o cristão peca, naquele momento em que você peca, em que eu peco, em que nós pecamos, nós não estamos, nós não estamos glorificando a Deus e nos alegrando nele para sempre. Nós estamos, nós deixamos de glorificar a Deus, estamos buscando glória em alguma coisa criada, né? Estamos nos alegrando em qualquer outra coisa que nos seja a Deus. Isso é a essência do comportamento pecaminoso. Mas voltando para a pergunta, qual é o fim, o propósito do ser humano? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Agora nós vamos ver uma série de textos bíblicos que serão aí colocados para você acompanhar a leitura, que deixam bem claro que o ser humano, que Deus, quando cria a realidade, o mundo e o homem, ele cria para manifestar a sua glória e o ser humano existe para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Nós vamos ler vários textos e eu peço que você acompanhe a leitura. Primeiro texto, Isaías 43, 6 e 7. Isaías 43, 6 e 7. Está escrito assim, Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra e todos os que são chamados pelo meu nome. Preste atenção. E os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Ou seja, Deus cria para a glória dele. Ele é o centro de absolutamente tudo. Próximo texto, Isaías 60, 21. Isaías 60, 21, que traz a mesma ideia. Está escrito assim, Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos. Para quê? Qual que é a finalidade? Para que eu seja glorificado. Próximo texto, Isaías 61, 1 a 3. Lá nós lemos assim, Isaías 61, 1 a 3. Olha só a preocupação com a felicidade do homem. Só que a felicidade do homem sempre está em comunhão com Deus. Então vamos lá. Isaías 62, 1 a 3. Para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito quebrantado, angustiado. Qual que é a finalidade? Afim de? Afim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então perceba aí, glória de Deus, alegria do ser humano. A alegria do ser humano nunca está desvencilhada, a verdadeira alegria da glória de Deus. Deus sendo glorificado e o homem se alegrando em Deus. Mais um texto, Ezequiel 36, 21, 22. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Olha só, versículo 21 está falando de um contexto onde Deus não está sendo glorificado pelo povo. Vamos continuar a leitura. Versículo 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Ou seja, é o Senhor que é o centro de absolutamente tudo. Próximo texto, Ezequiel 39, 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo de Israel. É o próprio Deus que se preocupa com a centralidade dele. Claro que ele é o centro de tudo, mas ali no contexto de desobediência, Deus que não aceita concorrência, porque não existem concorrentes, mas por causa do pecado, o ser humano acredita em ídolos. E Deus, por amar o seu povo, ele corrige o seu povo. E ele é que se preocupa com a glorificação do seu santo nome. E não poderia ser diferente. Lucas, próximo texto, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, 14. Glória a Deus nas maiores alturas. Olha só, glória de Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Próximo texto, Romanos 9, 17. Porque a escritura diz a faraó, Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O nome de Deus sendo anunciado por toda a terra. Próximo texto, muito conhecido, Romanos 11, 36. Olha só, Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, o que? A glória eternamente. Amém. Mais um texto que, embora seja somente um versículo, deixa muito claro que Deus, somente Deus, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, somente a ele, pois a glória eternamente. Amém. Próximo texto, 1 Coríntios, capítulo 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhes sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Efésios 1, 3, 6. Efésios 1, 3, 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o bom prazer de sua vontade. Versículo 6, para a louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, é Deus que elege antes da gente existir, antes de existir o tempo, é ele que escolhe, é ele que predestina, em quem? No seu filho Jesus Cristo, e para quê? Qual que é a finalidade? Segundo o texto, segundo o próprio Deus na palavra, é para o louvor da glória da sua graça. Ele está no começo, ele está no meio, ele está no fim, ele que faz tudo. Obviamente, o ser humano é um ser responsável, mas quando o nosso destino é deixado à nossa própria sorte, nós estamos perdidos, nós dependemos totalmente de Deus. é ele, nós dependemos dele, é porque nós estávamos totalmente perdidos, essa é uma realidade bíblica, Deus nos salva totalmente, e é por isso que toda a honra e toda a glória devem ser dada somente a ele. Mais um texto, nós temos mais três textos, Efésios 1, de 11 a 14, olha só, está escrito assim, nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da vontade do homem, não, o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, também nele, tendo crido, foste selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse texto de Efésios também deixa bem claro que é ele que faz, ele é digno, nele nós somos escolhidos, por ele é que nós fomos salvos e no final louvor da sua glória. Efésios 3, 8, 10 A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O texto também que fala da criação da glória de Deus aqui fazendo conexão com a igreja no qual a multiforme sabedoria de Deus é tornada conhecida. E o último texto Colossenses capítulo 1 versículos 15 e 16 está falando de Cristo este é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele e para aqui é propósito para ele ou seja todos esses textos aqui acho que 16 textos eles falam que eles deixam bem claro com linguagens diferentes textos do antigo e do novo testamento que deixam muito claro que o objetivo final da criação é a manifestação da glória de Deus é a glória de Deus é o reconhecimento por parte dos homens de que Deus deve ser glorificado então esse é o primeiro tópico que nós queremos que nós trabalhamos nesse programa de hoje o objetivo final da criação é a glória de Deus estamos de volta ao sã doutrina e nós vamos dar continuidade ao programa de hoje primeira parte nós falamos sobre o objetivo final da criação que é a manifestação da glória de Deus a glória de Deus e agora nós vamos ver o segundo tópico nós estamos falando da doutrina da criação estamos aí no terceiro programa terceira parte mas existem outras existem outras explicações ou tentativas de explicações outras teorias outras posições que buscam explicar aquelas questões relacionadas à origem à criação então basicamente existem três teorias na verdade existem várias mas nós vamos tratar aqui de três teorias que buscam explicar a origem do mundo que são diferentes da explicação da criação nosso objetivo aqui como você bem sabe é um curso básico de teologia num curso mais aprofundado você veria que inclusive dentro daqueles que são chamados criacionistas e aqui nós não vamos entrar naqueles debates não é o nosso objetivo nós vamos pincelar apenas ainda tem mais dois problemas que nós vamos falar sobre criação mas nosso objetivo aqui não é explicar de forma pormenorizada todas as diferenças entre criação e evolução mas aqui nós queremos só lembrar que mesmo naqueles que são chamados criacionistas existem as escolas diferentes posições diferentes criacionismo mais bíblico um criacionismo chamado criacionismo científico enfim dentro do evolucionismo também o evolucionismo ateísta ateísta enfim mas aqui nós vamos relembrar de forma muito breve três tentativas três explicações sobre como se deu a origem do mundo que diferem da proposta da criação da doutrina da criação como nós estamos vendo aqui então são elas primeiro a teoria chamada teoria dualista que seria isso qual seria a proposta básica dessa teoria dualista que busca também explicar a origem do mundo então a teoria dualista de maneira bem breve ela afirma a existência de dois eternos de dois entes eternos e de dois entes que são infinitos quais seriam esses dois entes eternos e infinitos um seria Deus e outro seria a matéria então a teoria dualista e aí a ideia do dualismo é de dois ela afirma a eternidade a coexistência eterna desses dois entes Deus e a matéria e aí nesse caso a matéria seria aquele material bruto a partir do qual Deus criou o mundo e nesse caso também Deus não seria na verdade o criador mas ele seria o formador do universo porque a matéria também seria algum tipo de Deus ou um tipo de divindade então dentro da proposta dualista buscando explicar a origem do mundo a matéria sempre existiu Deus ou essa divindade sempre existiu a matéria seria aquela aquele material bruto aquela substância mais bruta a partir da qual Deus criou o mundo Deus deu forma à realidade e nesse esquema explicativo Deus na verdade não é o criador Deus é o formador do universo e fazendo uma breve análise dessa proposta dualista nós podemos chegar à conclusão de que ela erra completamente quando ela afirma ela erra por vários motivos mas principalmente por quê? porque ela afirma a coexistência de dois eternos isso é impossível e de dois infinitos isso também é impossível fora o fato de que não existe observando e buscando analisar a partir do ponto de vista bíblico não existe nenhum tipo de base para afirmar a coexistência da matéria juntamente com Deus enfim de maneira muito breve muito breve depois nós vamos dar nos outros programas algumas indicações bibliográficas onde você tendo curiosidade pode de repente se aprofundar nessa questão então a primeira tentativa a primeira escola aí que difere primeira explicação que difere da proposta criacionista chamemos assim é a teoria dualista uma segunda é a teoria da emanação né princípio diferente pra gente né a teoria da emanação o que que ensina o que que afirma o que que defende essa teoria essa proposta né da emanação afirma que Deus e o mundo são essencialmente um uma realidade só e o mundo seria uma emanação né uma consequência necessária ou seja um fluir um derramamento do divino então a teoria da emanação né ela parte do princípio ela defende a existência de Deus obviamente do mundo que Deus criou mas Deus sendo Deus e o mundo sendo um ente só e é dentro e é a partir dessa proposta chamada aqui de emanação né da teoria da emanação é a partir dela que todas as teorias panteístas elas são baseadas né o panteísmo diz que tudo na verdade é Deus Deus está em tudo né e isso tem e essa proposta tem bastante conexão né ela se baseia na teoria da emanação fazendo uma breve análise crítica também né a partir da do ponto de vista cristão nós poderíamos dizer que na verdade nós afirmamos que a teoria da emanação ela erra em vários aspectos né mas principalmente ao atribuir ideias de mudança ideias de crescimento e ideias de progresso a Deus né essas ideias só podem a princípio ser relacionadas a seres finitos e imperfeitos tá ela erra também por tirar de Deus o poder de autodeterminação dentro da proposta da teoria da emanação Deus Deus não é um ser independente mas dependente do mundo e ele é um com o mundo né então tira as ideias tira as ideias de autodeterminação de poder de Deus e também tira dos homens a liberdade e o seu caráter moral e responsável porque dentro desse esquema explicativo da teoria da emanação o próprio ser humano seria também algum tipo de divindade ele seria um com Deus então o que ele faz na verdade foi Deus que fez e aí você tira a questão da responsabilidade você tira de Deus o poder o todo poder né você tira a autodeterminação e você tira também do homem a sua responsabilidade o seu caráter moral né a sua liberdade e por fim essa proposta também erra porque torna Deus responsável pelo mal ou seja, inclusive quando acontecem coisas erradas do ponto de vista moral porque Deus é um contudo Deus na verdade ele erra Deus na verdade ele é responsável pelo mal moral né o causador do mal moral então entre essas e entre por essas e por outras questões que essa teoria da emanação assim como a teoria dualista estão equivocadas né e por fim a mais conhecida aquela que concorre com a proposta da doutrina da criação quando busca explicar a origem do mundo a origem do universo a origem das coisas é a teoria da evolução em linhas muito gerais aqui nós não temos né esse é um assunto que dá bastante como se diz pano pra manga né mas aqui de uma maneira muito geral e utilizando né da explicação do Luiz Bercoff no seu livro manual de teologia manual de teologia cristã ele diz o seguinte em linhas gerais a teoria da evolução ela afirma a origem do mundo estando atrelada a alguma coisa que evolui então a origem do mundo dentro da teoria da evolução está atrelada a alguma coisa a algo que evolui com o passar do tempo esta coisa que evolui ela deve ser necessariamente ou eterna aqui já é uma análise que o Bercoff faz essa coisa que evolui né vamos então vamos tentar lembrar de algumas questões né lá das aulas de ciência né então se depois do Big Bang o que sobrou foram algumas partículas eu sei que essa não é uma linguagem técnica e científica né eu peço perdão para aqueles que são mais informados né nessa área mas se daquilo que sobrou da explosão foram partículas pequenas essa coisa essas coisas essa partícula pequena ela deve ser ou eterna ou então criada e aí a crítica que o Bercoff faz é que é importante lembrar que o nada ele não pode criar alguma coisa né então nós devemos partir do princípio que nunca existiu nada né eu lembro até daquele livro Mundo de Sofia né e aí o autor Justin Gardner Justin Gardner ele provoca a gente ali quando quando ele fala sobre essas questões de criação que ele diz o seguinte se houve um tempo em que nada existia então era para continuar existindo nada porque o que é porque o nada ele não tem poder de criar alguma coisa então nós temos que admitir pela lógica né o Sproul também corrobora com isso que deve existir algo ou alguém que sempre existiu porque de novo repito eu sei que isso parece muito estranho né mas se houve um tempo em que nada existia então não era para existir mais nada porque o nada não tem poder de criar o que é o nada o nada é nada absolutamente nada é ausência de qualquer outra coisa né o que existe do nada no português são aquelas quatro letrinhas N A D A mas o que é nada quando você tenta explicar você já vai colocar alguma coisa voltando fechando parênteses voltando para cá então mesmo independente da sua posição nós devemos pela lógica admitir né que sempre existiu alguma coisa a questão o que é essa coisa e aí se você fala que por exemplo o que sempre existiu foi a matéria inanimada aí você vai ter que explicar como que a matéria inanimada cria seres animados né enfim e aí o Berkhoff continua no fim das contas o evolucionista ele precisa escolher entre a teoria de que a matéria é eterna ou então entre a doutrina da criação né porque você vai ter que explicar que dessa matéria inanimada como que ela vai ter poder para criar seres como eu e você e que refletem sobre todas essas coisas tá então é claro que essa não é nenhuma tentativa de explicar pormenorizadamente né mas a doutrina da criação mas na verdade uma análise já uma análise já crítica a partir do do Berkhoff sobre essa proposta então basicamente essas três essas três escolas essas três explicações buscam né tratar da questão das origens e são diferentes da doutrina da criação a teoria dualista a teoria da emanação e a teoria da evolução que parte do princípio da existência de algo e esse algo evolui tá a última consideração e depois fazendo as aplicações então basicamente nós podemos dividir aqueles que defendem ou aqueles que creem na teoria da evolução como sendo ou teísta ou perdão ou evolucionistas ateístas ou evolucionistas teístas e aqui eu quero repetir com você aqueles que são evolucionistas ou ateístas ou teístas eles creem nisso eles creem nisso existem vários livros escritos e aí depois nós podemos fazer também indicações que falam sobre tanto o criacionista é aquele que crê quanto o evolucionista sendo ele teísta ou ateísta é aquele que também crê né não se pode provar em laboratório a existência de Deus mas não se pode também provar em laboratório a inexistência de Deus ambas são propostas que partem de um princípio de fé de um princípio de crença de um pressuposto e alguém definiu o pressuposto como sendo aquele salto de fé aquela posição de fé que você tem antes de tudo e a partir dessa posição é que você constrói o seu argumento a sua argumentação lógica mas o que sustenta no início é a fé né e você não consegue provar isso em laboratório mas essas são questões assim que a gente só está pincelando elas são extremamente complexas né e tem irmãos muito sérios que às vezes tem posições mais aqui ou mais ali obviamente existem alguns pontos que a gente não pode negociar se nós queremos ser fiéis às escrituras né nós vamos ver mais à frente um ponto que a gente vai adiantar aqui agora quando a gente fala de criação especificamente sobre como entender Gênesis 1 e 2 por exemplo do ponto de vista bíblico cristão protestante reformado calvinista você não pode por exemplo abrir mão da historicidade de Adão né não dá pra concordar com alguém que afirma que Adão não foi um personagem histórico quando você afirma que Adão foi um personagem histórico que existiu como eu e você você está dentro da tradição cristã né quando você afirma que Adão na verdade não existiu né como um personagem histórico e o que temos ali na verdade é um conto na verdade Adão como personagem histórico nunca existiu isso traz outras complicações por exemplo já que Adão não existiu então o pecado também não existiu né ou pelo menos não como está ali se você mexe na historicidade de Adão você vai mexer também na historicidade do pecado da realidade do pecado e olha só como é que é sério se você mexe nessas duas verdades já que o pecado já que não existiu o primeiro pecador nesse caso né o primeiro ser histórico que pecou Adão no caso não existiu então uma queda histórica então por que que nós precisamos de Cristo é muito importante a gente fechar com algumas questões tem outras questões que realmente dão muitas discussões né sobre se os dias são literais ou não se são dias de 24 horas são outras questões importantes né e que existem pessoas sérias que defendem uma posição mais aqui ou mais acolá mas tem outras coisas que não dá pra negociar uma delas são várias não é o nosso objetivo falar sobre isso hoje mas uma delas é a historicidade de Adão tá não se mexe com isso a Bíblia deixa bem claro que Adão foi um personagem histórico a queda foi histórica é por isso que foi necessário um segundo Adão histórico que resolvesse o problema da queda e a vida de Cristo o nascimento de Cristo o ministério de Cristo a morte de Cristo a ressurreição de Cristo também são eventos reais que aconteceram no tempo e no espaço histórico e disso a gente não pode abrir mão nem um milímetro ok fechando esse parênteses e terminando com as aplicações é sobre tudo sobre tudo isso que nós vimos né e terminando esse primeiro grande grande essa primeira grande parte dos nossos estudos que é a criação em termos gerais nós vamos fazer as seguintes aplicações primeiro lugar a criação interpretada à luz da revelação de Deus ou seja interpretada à luz das escrituras ela nos ensina que tudo o que existe foi criado por Deus e para Deus toda a criação ela aponta para o Criador tudo o que existe é para a glória de Deus o ser humano o ser humano existe para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre segundo a aplicação é necessário ter fé para crer na doutrina da criação e aí como eu disse entretanto não se engane é necessário também ter fé para se crer numa outra proposta explicativa como no caso a teoria da evolução como alguém disse a palavra bem interpretada e a ciência bem estabelecida nunca estarão em contradição a bíblia bem interpretada e a ciência bem estabelecida elas não estão em choque elas estão em sintonia agora uma interpretação equivocada da escritura com uma interpretação correta da ciência vai ter tensão uma interpretação correta da escritura junto com uma interpretação errada da ciência vai ter choque vai ter tensão e obviamente uma interpretação errada da escritura com uma interpretação errada da ciência vai dar errado vai dar errado então a palavra bem interpretada e a ciência bem estabelecida elas nunca entrarão em contradição e por fim não há contradição entre a nossa busca isso aqui é muito importante uma aplicação assim pessoal né pastoral não existe contradição entre a nossa busca por satisfação realização sentido significado e alegria e adoração a Deus todos nós eu e você nós temos sede por satisfação nós temos sede por realização nós temos sede de sentido de significado de propósito de alegria e não existe contradição entre a nossa essa nossa busca e adoração e adoração a Deus na verdade você só terá satisfação em comunhão com Deus na adoração a Deus você só terá realização glorificando a Deus a sua vida só tem sentido em comunhão com Deus na adoração a Deus só tem significado propósito e alegria em comunhão com Deus é somente em Deus é que encontraremos tudo o que nós necessitamos porque você o ser humano foi criado por Deus e para Deus nós fomos criados para ter comunhão com Deus é a partir dessa verdade que nós entendemos aquela frase lá do John Piper que eu acho que eu tinha destacado aqui mas eu não sei onde eu coloquei mas o John Piper diz algo mais ou menos assim Deus é mais glorificado na medida em que você se satisfaz mais nele então satisfação do ser humano a alegria do ser humano e a manifestação da glória de Deus e o fato de que Deus deve ser glorificado são verdades que se complementam Deus é mais glorificado na medida em que o homem se satisfaz nele Deus é mais glorificado na medida em que nós somos encontramos alegria somos mais ficamos mais satisfeitos em Deus então não existe contradição o que existe é um complemento entre a glória de Deus e o fato de que ele deve ser glorificado e a sua busca a nossa busca por sentido alegria propósito significado nós temos tudo isso somente em Deus e tudo isso são todos esses são temas que nós podemos e devemos conversar quando nós nos debruçamos e nós refletimos sobre a criação então nós assim terminamos esse programa número 3 sobre a doutrina da criação no próximo programa nós vamos dar continuidade e nós vamos falar sobre a criação do mundo espiritual é um outro grande tópico a criação do mundo espiritual nós vamos ver no próximo programa que é a doutrina da criação parte 4 então até lá estude leia se tiver alguma dúvida entre em contato conosco e até o próximo programa que Deus o abençoe que Deus o abençoe tópico